Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre fonética e dessa vez eu quero falar sobre transcrição fonética. Muita gente acha que transcrição fonética é você pegar e escrever o inglês da maneira como você compreenderia. Tipo, se você quiser escrever what, para lembrar como é o som, você coloca u, a, t, i, s, what, alguma coisa assim. Só que tem sons do inglês que não são páreos com os nossos. Não dá nem para, não dá nem para a gente colocar assim de uma forma que todo mundo compreenda. Por exemplo, como é que você vai transcrever para você entender o som do quando você fala assim, thank you, quando você fala assim, brother. Não tem como, gente. Não tem como. Então, são sons que a gente não tem no nosso idioma. Então, você vai ter que se adaptar à leitura do fonema. Na verdade, a transcrição fonética são símbolos que representam aquele som. Como é que você vai representar, por exemplo, o er, quando você fala assim, ar. Não tem como representar isso. Tem alguns sites da internet, tanto no YouTube, quanto no Google mesmo, que se você colocar, vão ter pessoas transcrevendo, como se fala no inglês, de uma maneira bizarra. É tanto que dependendo como você lê, cada um vai ler de uma maneira diferente. Então, não tem como você sair transcrevendo todos os sons de uma maneira como seria no português. Se você fosse ler ao pé da letra, não tem como. Então, você vai ter que se familiarizar com os sons e com os símbolos fonéticos que representam aqueles sons. Eu vou ver se eu consigo, não sei se eu consigo escrever aqui para vocês. Acho que sim. Por exemplo, se você for no dicionário fonético procurar esse som do thank you, por exemplo, você vai encontrar isso aqui, ó. É uma bolinha com risco no meio. Então, toda vez que você ver essa transcrição fonética, você vai saber já de praxe. Não tem, assim, outro som que tenha esse número, esse símbolo. Você vai saber que esse símbolo aí é desse som. Thank you. A gente não tem esse som no Brasil, só que tem gente que fala assim, que quem tem a língua presa fala assim. Já viu gente que fala assim, sapato, sandália, Silvia, não tem? Então, a maneira de você treinar esse som é você escrever uma lista de palavras com a letra S e falar todas assim, como se você tivesse a língua presa, desse jeito. Então, às vezes, a gente trabalha com a lista de palavras com o som do C ou do S. O som do C, como na palavra cidade, por exemplo, tá? Esse som diz. A gente trabalha com uma lista de palavras falando assim. Ou você pode pegar uma frase que tem vários sons do S. Por exemplo, se você sair sozinho, vai sentir muito solitário. Alguma coisa assim, só pra você treinar. Entendeu? Tem gente que fala assim, mas Glace, eu ouço o som do T. Tem gente que fala, thank you. Thank you. Não parece que é um som do T? Sim. Mesmo que seja um som de T, se você olhar bem pra boca da pessoa, ela vai estar fazendo assim. De qualquer forma. Não vai ser um thank you. Tem gente que fala thank you. Tem gente que fala thank you. Tudo errado. Mas vale lembrar que nesse... Hoje o inglês pertence a quem? Pertence a todo mundo. Inglês internacional. Vale lembrar que nesse mundo de inglês internacional, quando você percorre o mundo, você vai ver tudo e quanto é tipo de pronúncia. Gente que fala thank you com T, com F, com S, acaba que você entende o que a pessoa quer dizer. Mas se você quiser falar correto, você precisa saber que esse símbolo aqui, quando você for ler na descrição fonética, é esse sim. Certo? Só que tem um outro fator, gente. O TH tem dois sons. Eu tô falando aqui hoje só do TH, só pra dar um exemplo de transcrição fonética. Ele tem esse som do... Tem gente que pra explicar e justificar o som, fala assim, é como se fosse a letra Z soprar entre os dentes. Se o primeiro som é como se fosse um S, thank you, o segundo é como se fosse um Z, this, como nas palavras brother, mother, this, father, this, that. Só que é muito sutil, você não vai ver ninguém fazendo a sua marcação no som do Z, não é assim. E se você for falar e sentir esse som na sua boca, você vai ver que quando você fala assim, ó, não vibra, mas quando você faz Z, faz um cosquinha nos lábios, ele vibra. Mas quando você fala é muito sutil, gente, é muito rápido. Father, mother. Tem gente que ouve a letra D, tem gente que fala father, ma... não é D. Uma coisa que eu sempre ensino pros meus alunos é literalmente sentir o que acontece dentro da boca quando você fala. Se você for falar o D, fala em slow motion, você vê que a língua fica presa atrás dos dentes. O D, o D. Mas se você for falar o TH, você vê que a língua vai justamente pra frente, pra ficar entre os dois dentes. The mother, brother. E essa questão de dificuldade não é só no Brasil. Cada país, quando aprende inglês, dependendo do aparelho forador, das palavras que tem similares ou não, vão ter suas dificuldades. Eu tinha amigos russos, por exemplo, que no lugar de falar THE, falava com a letra Z mesmo. Ao invés de falar MOTHER, falava MASER. Ao invés de falar BROTHER, falava BROSER. Entendeu? Então assim, todo mundo tem essas dificuldades e quando você vai pro inglês internacional e compreender as dificuldades dentro de vários contextos, de várias culturas, de várias formas de pronunciar, você consegue compreender todo mundo. Eu acho muito importante quando o professor tem essa noção. As pessoas geralmente me perguntam assim, que inglês você ensina? Eu acho difícil responder essa pergunta. Claro que eu morei nos Estados Unidos, claro que o meu inglês é mais americano. Eu tenho noção do britânico? Tenho também, porque eu estudo muito e eu gosto muito do americano sim também, mas eu costumo falar que eu ensino inglês internacional. Porque eu trago pro meu aluno essa ciência de cultura, essa ciência dos inglês falados no mundo. Gente, se você pegar um japonês falando inglês, você não entende. Se ele não for fluente, se ele não cuidar mesmo dessa questão fonética, você não entende. Imagina você rodando o mundo inteiro, percorrendo o mundo com seu inglês, ouvindo todas as pronúncias diferentes. Um árabe dificilmente vai fazer esse R do R. Ao invés de falar brother, ele vai falar brother. É bem interessante, eu acho bem interessante ouvir um árabe falando. How are you? É muito R. E aí você tem que percorrer esse mundão aí afora falando inglês e entendendo os ingleses que existem por aí. Então, o que eu acho importante dentro da minha filosofia como professora de inglês, como language coach? Que você saiba o padrão. Ah, inclusive eu vou desenhar pra você aqui, ó. Esse segundo som do the brother, mother, ele tá no dicionário fonético assim, tá? Exatamente assim. Toda vez que você vê esse símbolo aí, você vai saber que é the, de brother, mother, father, this, that. E é interessante você saber pronunciar corretamente. Mas é isso, gente. Quando se fala de fonética, tem milhares de assuntos que você pode abordar. Sons de sílabas, de sílabas não, sons das letras, sons das palavras, sons de duas letras juntas. O TH junto tem um som, o GH junto tem outro som, o C sozinho tem dois sons, TH tem dois sons, primeiro e segundo som. Tem várias coisas que eu posso abordar. Então, nessa enquete que vocês colocaram aqui no Facebook, pra você que tá no Instagram, no YouTube, isso tudo tá acontecendo aqui no Facebook. Então, corre pra cá que eu te aceito como membro. Pra você que gosta de fonética, então aqui tá a minha dica pra você. Procura se familiarizar com o dicionário de transcrição fonética. Melhor coisa a fazer. Ele não vai te ensinar a falar fluente, tá? Se você é iniciante, não sabe nada de inglês, não corre pro dicionário fonético. Não é isso? Mas quando você tá avançando e você quer falar direito, você já quer do início se familiarizar com os sons corretos, a melhor coisa a fazer é se familiarizar com o dicionário internacional fonético. Tá bom, gente? Então, eu dei esses dois exemplos do som do TH pra você entender como funciona, que os símbolos se referem a sons do inglês. Isso acontece não é só no inglês, é em português também. Geralmente, esses símbolos vêm entre colchetes. Você vai ver isso aqui, ó. Colchetes e o símbolo no meio. Bem assim, algo desse tipo, gente. Bem assim. Então, gente, é isso aí. A dica do dia foi essa. E no meu curso sobre fonética, sobre essas particularidades do inglês, claro que eu gravo mesmo as minúcias de todos os sons. E se você tiver interesse de ter aula particular comigo, eu trabalho de forma personalizada. Eu crio o seu curso pra você. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato aqui comigo. E é isso. Vamos que vamos. E deixa a sua dúvida aqui, gente. Você pode escrever aqui embaixo e deixar a sua dúvida, fazer as suas perguntas. Mas cuidado com os professores de fonética que andam por aí. Os professores que vão te ensinar corretamente são aqueles que vão usar transcrição fonética. Os sons, pelo menos, da transcrição fonética. Então, gente, é isso aí. A live está acabando aqui. E eu espero que você, assim, deslanche na sua pronúncia. Até mais. A gente se vê por aí.